E nessa época que você começou, lá por volta de 2010, como é que o Vale viu os empreendedores brasileiros? Era uma novidade? O que que eles achavam? É, o Vale em 2010... Não tinha Brasil, né? Eu acho que talvez, assim, era Vale do Silício. A maioria dos investidores investem, se podem, tipo... O pessoal até brinca num raio que você pode ir de bicicleta. Talvez de carro, mas certamente não de avião. Então, os investidores eram super, super regionais. E aí tinha alguns fundos de investimento que olhavam pra China e Índia. E tiveram algum sucesso. Aí tem uma terceira categoria de países, chama The Rest of the World, o resto do mundo, né? E o Brasil entrava nesse resto do mundo, que eu tinha que tentar entender, assim... Tinha umas discussões que eu tinha com alguns investidores, que eles falaram assim... Não, eu acho que tem um monte de coisa acontecendo em Colômbia. Sim, tem. Eu acho que, com todo respeito, Colômbia é sim, criou vários, vários empreendedores. Mas o tamanho da economia de Colômbia é o mesmo tamanho da economia de um bairro de São Paulo, né? Então, eu acho que a grande... As pessoas não têm noção dessa diferença, né? Lá nos Estados Unidos. Às vezes eu falo de alguns países, o pessoal acha que é tudo no mesmo lugar, ou que tá na África. E não é, né? Então, eu acho que tem um lado muito, muito importante, né? Em 2010. Que também foi criar a marca, né? Ou ajudar a criar a marca dos empreendedores brasileiros no Vale do Silício. E eu acho que, dentro dessa jornada, vários, vários empreendedores fizeram um papel super importante. Porque foram empreendedores de altíssimo calibre que, acho que, traçou o caminho para muitos empreendedores que seguiram... Esses empreendedores conseguiram o investimento. Você pode dar um exemplo de um desses empreendedores? Eu acho que um ótimo exemplo é o Brian, do Viva Real, né? Acho que no começo você falou que foi o primeiro investimento, inclusive, que a gente fez na 500 Global no Brasil. E o Brian começou o negócio na Colômbia, veio para o Brasil, ele é americano. Mas sempre entendeu muito como fazer essa ponte do Vale, né? Trouxe vários, vários investidores para cá. E eu acho que... E hoje ele tem, agora que ele empreendeu e também vendeu a empresa, ele também criou uma nova empresa que é para ajudar novos empreendedores, né? Então, assim, é muito bacana que você vê essa rede que continua retroalimentando. E acho que um outro exemplo que a gente vê é o Júlio Vasconcelos, né? Que brasileiro, né? Porque eu dei um caso de americano que veio aqui para o Brasil. E é um brasileiro que, assim, podia ter qualquer emprego, podia empreender em qualquer lugar. Mas que resolveu vir para o Brasil e fazer essa ponte, fazer tudo que ele pode. E hoje, acho que é uma grande referência e é um ótimo. Vários fundos que ele montou, que eu acho que faz um impacto muito forte para o nosso ecossistema. Então, vamos lá.